Como um cineasta, eu estou imerso nos elementos, abrangendo o globo e misturando imagens e sons. Eu estou sempre procurando pela próxima história incrível, nunca sabendo para onde meu trabalho vai me levar. Eu uso tudo o que estiver à minha disposição para capturar e criar obras de arte em movimento. E não existe nenhuma sensação melhor do que quando você encontra aquela música perfeita que complementa a sua visão e provoca emoções. Dos nossos estúdios para o seu projeto. Encontre sua música na Universal Production Music. Obrigado.